Foi a primeira visita bilateral de um chefe de governo espanhol ao Brasil em nove anos. Mariano Rajoy foi recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Os dois líderes tiveram reuniões de trabalho, inclusive com a participação de empresários. Brasil e Espanha são importantes parceiros de negócios e um dos objetivos da visita é ampliar essas relações. Não preciso dizer que a Espanha é o importantíssimo investidor do Brasil. Investe muito em setores variados. Ainda há pouco tivemos reunião com os grandes empresários espanhóis do setor de telecomunicações, energia, tecnologia e finanças. Os dois países também assinaram acordos para intercâmbio de diplomatas e cooperação em várias áreas, como pesquisa e desenvolvimento em infraestrutura de transportes, no campo de recursos hídricos, o que inclui ações de revitalização da bacia do Rio São Francisco, além de projetos de energias renováveis e de convivência com a seca no semiárido. Michel Temer e Mariano Rajoy falaram ainda sobre as negociações do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O chefe do governo espanhol disse que fará de tudo para que ele se torne realidade o quanto antes. Já o presidente Temer afirmou que, com o acordo, as possibilidades entre os dois países se tornam ainda mais promissoras. Michel Temer também falou sobre as reformas que estão sendo implementadas no Brasil e disse que vê semelhanças com o que ocorreu no país europeu. O presidente Rajoy teve a oportunidade de me dizer e de dizer a todos das dificuldades naturais que ele enfrentou, de naturais observações, muitas vezes objeções e muitas vezes até protestos, que se verificaram, mas que fizeram a Espanha renascer com uma força extraordinária, não só na sua economia, mas, evidentemente, no combate ao desemprego. A Espanha é atualmente o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil. Foram cerca de 64 bilhões de dólares em 2016. O comércio entre Brasil e Espanha somou mais de 5 bilhões de dólares no ano passado. Mariano Rajoy disse que o potencial para as relações bilaterais é imenso. Felicitou o governo brasileiro pelas reformas que estão sendo promovidas e disse que a sustentabilidade das contas públicas é chave para o progresso. Felicitou ao presidente Temer por as reformas que está empreendido e lhe transmitiu a minha convicção de que, a meio termo, a seriedade na gestão dos asuntos públicos sempre é recompensada. E aí